Cinearte Filmagens. Profissionais qualificados e equipamentos de alta qualidade. Proporcionando serviços personalizados em alta definição. Pontualidade, agilidade e comprometimento. Esse é o nosso negócio. Cinearte. 3236-5697. Assista agora, TV Animal. Começando agora o nosso TV Animal. O seu programa favorito, o seu programa predileto. E como sempre, imperdível o nosso programa. Eu quero ressaltar vocês, eu quero lembrar vocês. Que nós estamos em todas as redes sociais. Nós temos o nosso canal no Youtube. Nós temos também o nosso canal no Facebook. Temos também o nosso site, tvanimal.com.br. E também estamos agora no WhatsApp. Você que quer curtir aquela matéria que você apareceu, você saiu no barzinho, naquela festa, naquele evento. É só mandar um e-mail para o nosso programa, mandando o seu WhatsApp, que encaminharemos para vocês. Nosso programa é o único programa aqui em Uberlândia que manda as matérias, as entrevistas pelo WhatsApp. Novidade e lançamento aqui no TV Animal. Lembrando que o nosso programa é o único em Uberlândia e toda a região que o Jota Júnior vai toda semana na sua loja, na sua empresa, nos seus eventos. E por falar em eventos, você que vai adquirir aí a TV a cabo da CTBC, fique esperto. Tem planos que não tem o TV Animal, você seja exigente. Falei, eu quero uma assinatura que tenha o TV Animal. Programa com o Jota Júnior, que faz sucesso, que mostra gente da nossa cidade e muito mais. O programa está apenas começando aí no ArTV. Falei, eu quero uma assinatura, que faz sucesso, que faz sucesso, que faz sucesso. Qual o seu estilo? Clássico, moderno, esportivo ou retrô? O meu estilo é estar joias no Center Shopping. Joias em prata, ouro em até 10 vezes sem juros. Óculos, relógios, pulseiras, brincos, anéis, pingentes. Tudo para você presentear quem você gosta, quem você ama. Qual o seu estilo? O meu estilo é estar joias no Center Shopping. Eu espero, eu vou esperar, você chama, chama todas as mulheres que estiverem em casa assistindo o programa, que é a hora de Ayashus aqui no TV Animal, onde você fica sabendo das novidades, as tendências que acabaram de chegar. Coleção Nova está belíssima. Nós estamos mostrando algumas peças no vídeo, mas tem muito mais. Aqui tem muito mais. Toda semana chega a Coleção Nova, chegam novidades. Olha aí os sapatos, as sapatilhas, as rasteirinhas, as confortáveis, usa flex. Você só encontra aqui, são novidades, lançamentos que você só encontra aqui. As mulheres adoram, tanto para o dia a dia, tanto para o trabalho, para a faculdade, para você ir numa baladinha e até mesmo para você ir num evento sofisticado. Os calçados e acessórios aqui da Ayashus fazem maior sucesso. Se eu fosse você, eu vinha imediatamente conferir a Coleção Nova aqui da Ayashus, na Floriano Peixoto 623. Você está assistindo TV Animal. Você acertou. Eu estou aqui no bar e restaurante do Lazinho. Sentindo o cheirinho em casa? Aquele tempero gostoso, saboroso, aquela autêntica comida mineira. É uma delícia. Você que está em casa, não passa vontade não. Bora para cá. Traga a esposa, a família, os amigos, os filhos e venha para o bar e restaurante do Lazinho. Que ambiente familiar, agradável, Kleber. Pois é, igual aqui não existe. E para quem quer comer peixe, picanha, filé mignon, tilápia, abadejo, salmão, bacalhau, é aqui no Lazinho. E o buffet de massas? Aqui é tradição, né? Aqui no bar do Lazinho o buffet de massas, né? Isso eu ia deixar por último. Já que você tocou no assunto, é o carro-chefe da casa, né, Jota? A massa igual a nossa, gente, não existe. Nós trabalhamos com a verdadeira massa italiana. E o tempero que o Lazinho implementou, indiscutível. Eu sempre gosto de falar também que tem com frutos do mar, né? Aquele especial, para quem gosta, é um tempero diferenciado, tem também. Isso, a gente gosta de falar da massa tradicional e a massa com frutos do mar. Para quem gosta do camarão, lulo e mexilhão, é só ir lá e pedir para preparar na hora. Agora, eu já comentei no meu programa sobre o novo bar e restaurante do Lazinho que está para surgir por aí. O pessoal fica me perguntando que dia, Jota Junho, que dia que é? Pois é, a gente tinha até feito uma programação. É em breve, né? É em breve. Já está praticamente pronto o local. Com certeza sim, né? Isso é uma novidade que o Lazinho tem que passar para vocês. O endereço do novo Lazinho? O endereço do novo Lazinho fica na Abraão Calil 123. Um, dois, três. Ali perto do Bretas, ali perto do De Pascoal, por ali, né? Na Rondon Pacheco, ali próximo a Rondon Pacheco. Focalizando bem o lugar, a gente vai ficar atrás do gabarito, que fica do lado. O gabarito fica do lado da De Pascoal. Nós vamos estar, estaremos atrás do gabarito. Olha, você já fica de olho, né? Observa no site do Lazinho, observa nas redes sociais, observa no TV Animal. Dá uma passadinha aqui, lógico, né? Você pode passar aqui, conferir. Em breve, casa nova. Se Deus quiser, né? Como diz o outro, tradicional pede mudanças. É isso aí, ó, bar e restaurante do Lazinho, há mais de 15 anos, com aquele sabor inigualável, indiscutível. Só aqui no Lazinho. Você faz, foi no ex-animal, você nunca fez animal, por quê? O que aconteceu? Vou fazer agora, então, me desculpa. É porque quanto mais faz, mais eu ganho, você sabe disso, né? É, então, o TV Animal. Bar do Lazinho, há mais de 15 anos, sabor inigualável. Livraria Jurídica Universal. A mais completa em livros jurídicos. Espaço para o estudante, lançamento de livros, café com o professor, entrega grátis. Tudo em até seis vezes sem juros. Jurídica Universal. João Naves de Agra em frente ao UFO. Aconteceram um happy hour aqui na Dom Diego Store. E aqui, pessoal bacana aqui, curtindo hoje esse evento aqui na loja. Já conhecia a loja, cliente aqui? Já, sou muitos anos de cliente do Diego, amigo meu pessoal também. E hoje está tendo uma exposição aqui de pulseiras, relógios. Isso, isso. Muito bonita as pulseiras, conserto todo mundo lá, vim conhecer. Curte muito aqui a loja? Muito bom. Sou amigo também pessoal do Diego. Qual a marca que você curte aqui da loja? Cara, todas, todas são bonitas. Cliente aqui da loja, né Bruno? Sou, gosto muito das marcas que a Dom Diego selecionou para trabalhar. São marcas bem jovens, que tem uma proposta bem diferente. O Marcos é da Trípolis, que é o expositor aqui hoje, aqui na Dom Diego. Legal, hein? Essas pulseiras, relógios, lançamento, né? É, exatamente. A gente está buscando aí uma tendência que está virando novidade no mercado masculino. Onde hoje todo mundo se preocupa em usar um acessório, não só um look, mas o pessoal está buscando agregar aí novas informações ao visual para trazer um diferencial. Bacana esse evento que você organizou aqui, hein Diego? Bacana mesmo. Foi com a parceria aí do Bruno Figueiredo. Bem legal o evento mesmo. E o que está rolando aqui hoje? Hoje a gente está fazendo uma exposição de acessórios. Relógios, pulseiras, cinto, carteira, tudo na parte de acessório masculino. Diego, para quem não conhece a loja, vamos falar das marcas. Quais são as marcas que o pessoal vai encontrar aqui? Então, aqui na Dom Diego você vai encontrar reserva, acostamento, covencline, tome, polo air, Dom Diego, new balance. Já conhecia aqui o Dom Diego? Não, primeira vez. Gostou da loja? Legal, interessante. Espaço bacana. E o interessante é que tem masculino e feminino, né? A mulher pode presentear o namorado e o namorado pode presentear a namorada. Interessante isso, né? Legal. Você curtiu as marcas aqui da Dom Diego? Muito bom. Gostei da loja. Muito bom. Muito bem montado. E as pulseiras ali, pulseiras, acessórios, que é uma novidade de lançamento aqui também, né? Gostei dos relógios. Relógios, tem uns relógios bacanas. Sofisticados, modernos. Muito bom, muito bom. Gostei mesmo. O Diego tem também aqui uns acessórios aqui especiais, né? A gente tem acessórios diferenciados que normalmente outras lojas não têm, que são acessórios banhados a ouro e de prata. O Vinícius, além de ser apreciador aqui da Dom Diego, está organizando um evento que vem em breve aí, né? Vem em breve aí, dia 11 de outubro, no Center Convention, o Mr. Uberlanja. E a loja aqui? O que você me fala da loja? A loja aqui é muito bacana. Convido todo mundo a vir conhecer aqui. São marcas de top, né? Só gente bacana vem aqui comprar. E aqui encontra de tudo. Masculino, feminino, presente. Gente, você vindo aqui a Dom Diego, com certeza você vai ser muito bem recepcionado pela Aline, né Aline? Com certeza. Podem vir conferir. O atendimento aqui é diferenciado. A Ana Laura é gerente que dá a loja. Ô, Ana Laura, bacana a loja, né? Muito bacana. A loja tem uma proposta realmente diferenciada. Essa é a proposta da loja mesmo. Trazer um público diferente para o centro da cidade. É isso que a gente quer, chamar um público novo para conhecer a loja e mostrar a proposta. O Instagram da loja é arroba domdiegostor. Aqui é a rua Santos Dumont, número 517, loja 9, no centro da cidade. Pensa num lugar gostoso e divertido. Sushi Louco. Larissa, o que as pessoas vão encontrar aqui? Ah, é que o pessoal que vier aqui, eles vão encontrar um ambiente super agradável. É um espaço climatizado. O pessoal com uma turma bem legal gosta de vir para reunir, fazer um happy hour depois do trabalho. Sem contar com as delícias que nós temos no cardápio, né? A porção de camarão empanado, tem os rolinhos. O hot, a gente está com uma promoção super legal, super bacana no hot fladelfe, que é o carro-chefe do nosso cardápio. Super bacana. Sushi Louco é assim, saudável, gostoso e divertido. Eu vim conferir coleção Primavera-Verão da Jorge Bischoff, aqui no Center Shopping. É a coleção 2016 que está chegando. E tem também lançamento da Revista Integra aqui também acontecendo. Como é que é isso, Evelyn? Sim, sim. Nós trazendo a nova edição, Primavera-Verão, aqui na Jorge Bischoff. Atendendo um público mais feminino, um público requintado. O público que a Jorge Bischoff realmente tem. E um público que também adora folhear e ver a Revista Integra. Mariana é gerente aqui da loja, a coleção está bacana, está bonita, hein? Prima, né? Gostou? O que vai usar agora? Muita sandália, rasteira, vai usar colorido, as estampas florais grandes, vai usar bastante. E as mulheres já podem conferir imediatamente essa coleção nova? Imediatamente, está aqui, é só vi, Center Shopping e fiz o 1. Olha quem eu encontrei aqui, a blogueira Simone Mendes, prestigiando essa coleção nova aqui da Jorge Bischoff. Gosta muito de calçados, sapatos, sandálias? Nossa Senhora, Júnior, como não amar? Nós vivemos disso. Você já viu quantos sapatos tem no close de uma mulher? Gente, não queiram saber. Ainda mais que essa coleção maravilhosa que está aqui, olha, vim prestigiar. É uma obrigação nossa, viu, gente? Está tudo lindo, tudo maravilhoso. E o lógico, né, que eu e o blogue, está bem, aos 40, não poderia deixar de vir, né, gente? Simone, você é compulsiva ou você é moderada? Hum, você quer saber mesmo? Você tem certeza? Tem algum meio termo para isso? Se tiver, eu me enquadro. É compulsiva, ela é compulsiva. Simone, é verdade que está vindo aí uma grande parceria sua, do seu blog, com o programa TV Animal? Oba, gente, olha só, várias dicas, tudo que estiver no blog sobre beleza, comportamento para mulheres e homens acima de 40 anos, estarei lá dando dica, viu, Júnior? Vou falar tudo, olha, vou gravar tudo e vou estar passando para vocês, ok? E eu converso com a Carmen aqui da Jorge Bischoff. Coleção está bacana, hein, Carmen? Muito bacana. Hoje eu estou no meu paraíso, né? Qual que é o estilo da Jorge Bischoff? A Jorge hoje, ela tem vários estilos, né, mas assim, o designer da marca, os diferenciais são as fivelas, né, os metais. Então assim, a gente se difere do mercado por causa dos metais, que ele capricha, está sempre fazendo algo diferente, inovando, né, e juntando com o colorido. Isso fica muito bacana. Olhou no pé das mulheres, você já reconhece a marca. Ela sabe que é Jorge. Tá certo, então, parabéns, sucesso, então, com essa coleção nova. Muito obrigada, sucesso para todos nós. Qual o seu estilo? Clássico, moderno, esportivo ou retrô? O meu estilo é estar joias no Center Shopping. Joias em prata, ouro, em até 10 vezes, sem juros. Óculos, relógios, pulseiras, brincos, anéis, pingentes. Tudo para você presentear quem você gosta, quem você ama. Qual o seu estilo? O meu estilo é estar joias no Center Shopping. Cinearte e filmagens. Profissionais qualificados e equipamentos de alta qualidade. Proporcionando serviços personalizados em alta definição. Pontualidade, agilidade e comprometimento. Esse é o nosso negócio. Cinearte. 3236-5697. Mais uma vez aqui no programa, Vera Gatti, diretamente do salão Dark Center Shopping. É uma hora que as mulheres adoram o nosso programa. É hora de vaidade, é hora de glamour, de beleza e sofisticação. E hoje você tem uma novidade para quem está assistindo o nosso programa, né, Vera? Sim. É uma máquina especial que apara os fios danificados, indesejados, sem mexer no comprimento. Além disso, dá uma aparência, um tratamento maravilhoso aos cabelos. Split Ender Pro é uma novidade que só a rede Dark tem. É verdade, né, Vera? É, é uma grande novidade porque além de ser uma máquina de tecnologia diferente, que apara os fios, sem tirar comprimento, traz um brilho diferente, ainda tem a finalização com um outro tratamento junto. Então, é um pacote de beleza, na verdade. Não é só simplesmente uma máquina. E as mulheres vão ficar bonitas, com o cabelo saudável, sem tirar no comprimento. Sem mexer no comprimento. Para que esse cabelo cresça com muito brilho, com qualidade e vai crescer mais rápido, porque vai parar de ficar tirando as pontas no final do cabelo. Ô, Vera, todo esse conteúdo que a gente mostra aqui no TV Animal, que a gente mostra no programa, está disponível também nas redes sociais, inclusive no Facebook da rede Dark. Sim, no Facebook da Dark Cabeleireiros, na página Dark Cabeleireiros e nos outros salões também, cada um tem a sua página. Mas na nossa página Dark Cabeleireiros, Center Shop, há uma novidade esse final de ano, viu? Vamos contar essa novidade, então? Quem participa ganha, gente. O negócio é o seguinte, como é que é essa promoção? Essa promoção vai ganhar um dia de beleza. A cada fim do mês, nós vamos estar sorteando Dark Cabeleireiros e Center Shop e TV Animal, as pessoas que entram na nossa página e curtem e compartilham. Essas pessoas vão somando pontos e elas vão concorrer a um dia da beleza que será comunicado por nós. Olha, você está esperando o quê? Então, imediatamente, Facebook vai aí na página Dark Center Shop, compartilha todas as matérias, todas as entrevistas, curte lá, divide com os amigos, que com certeza você pode ser uma das sortudas que vai participar e vai levar esse dia de transformação, que é de acordo com o estilo da pessoa, né? É, com o curso de visagismo que a gente tem feito, nós estamos aprendendo a ver aquilo que está dentro, de cada idade, de cada época, porque o nosso estilo muda, as épocas vão mudando o estilo também. Então, nós vamos encontrando ele e traz uma renovação. Está esperando o que vem, você também para Dark Center Shop e participe. Livraria Jurídica Universal, a mais completa em livros jurídicos, espaço para o estudante, lançamento de livros, café com o professor, entrega grátis, tudo em até seis vezes sem juros. Jurídica Universal, João Naves de Agra em frente ao UFO. O último programa fez o maior sucesso. Como é que é, Tancinha? Só para eu ver, como é que é? Esse é o cara, JP na área. Quando o assunto é South Store, não tem para ninguém, né, JP? Não tem para ninguém, só a gente. Mostra a pulseira, mostra a pulseira aí. Hoje nós vamos falar das pulseiras aqui. Vamos falar das pulseiras da Hopin, cara. A Hopin, que é uma marca que está bombando agora no mercado, com acessórios, qualquer tipo de acessório, pulseira, bracelete, colar de metal, colar em couro, tudo. Cara, esses caras estão arregaçando, velho. O JP e o acabamento é de primeira, né, cara? O acabamento é de primeira, são profissionais o que eles fazem. E você está esperando o quê? Está na moda, está ligado, entendeu? É a sensação do momento. Venha você também para a South Store, conhecer tudo isso e muito mais. Muito mais, Avenida Afonso Pena 56, quem quer conhecer, é só chegar. E aí, e a dancinha? Ah, faz a dancinha, cara. O pessoal está pedindo em casa, está pedindo. Está legal o programa, né? TVAnimal.com.br. Você pode conferir os nossos programas, as novidades e muito mais. Tem coisas que eu não mostro aqui, mas você encontra no nosso site, você encontra no nosso Facebook, você encontra no YouTube. Você pode pedir pelo WhatsApp. É o único programa que compartilha via WhatsApp. Tem gente que tem WhatsApp, tem programa que tem WhatsApp, mas é só para ficar batendo papo. Não manda o programa, não manda os vídeos, não. Então, o nosso programa é diferente. Aqui a gente manda a entrevista para você. É só você solicitar em sua entrevista favorita, predileta, aquela que você apareceu. E o Jota Júnior vai encaminhar para você. Acabou o programa já? É mesmo? Então, está esperando o quê? Corre para as nossas redes sociais e curta o nosso programa. Você assistiu TV Animal, apareceu aqui, virou notícia. Cinearte Filmagens. Profissionais qualificados e equipamentos de alta qualidade. Proporcionando serviços personalizados em alta definição. Pontualidade, agilidade e comprometimento. Esse é o nosso negócio. Cinearte. 3236-5697. Tchau. Tchau.